Mas eu perguntei dessa história do cabaré. Eu não lembro se é cabaré, porque você é um cara que tem histórias muito engraçadas que aconteceram contigo. Tenho, tenho. E que, inclusive, você ri das merdas que acontecem contigo. Isso é que é muito massa. Conta uma pra gente, pelo amor de Deus. Pô, cara, eu vou te contar uma, de uma das viagens do Isco, que eu acho que, porra... É uma das que eu mais gosto. E ela não é tão pesada, entendeu? Não, mas quiser contar as pesadas, pode. Depois eu posso contar as pesadas. Vamos começar direitinho. Bota só a cabecinha. É, vamos começar de levinho. Cara, eu tenho dois medos nessa vida aqui. Eu tinha três, mas agora, depois de tanto ouvir Hangar 18, negócio de ufologia, de ET, eu já não tenho mais tanto medo de ET. Mas eu tenho medo de fantasma e de rato. São duas coisas que... Nossa. De resto, eu não tenho medo mais de porra nenhuma. Ah, ladrão, vem, assalta, bota arma, foda-se. Tá, aconteceu. Caso você quiser apertar o gatilho, vai apertar e acabou. Mas agora, o fantasma e rato, eu tenho medo pra caralho. Porra, moleque, a gente foi fazer um show no interior do Rio de Janeiro, que eu não lembro qual é a cidade agora, e a gente ficou num hotel que era tipo um ex-convento. Caralho. Caralho, já não é legal. Onde é isso? Maringá. Maringá, no Paraná? Não, não, foi interior do Rio. Ah. Interior do Rio. Ah, eu acho que eu sei onde é. Eu não lembro. E Maringá tem... Acho que se não é Volta Redonda, três dias, por ali, por aquela parte assim? Não, cara. É por ali perto de Angra. Ah, então não. É perto da região dos lagos ali. É. Não lembro agora. Araruama, um bagulho assim, tá ligado? Enfim, não lembro qual foi o teatro que a gente foi se apresentar, mas era... Aqui, Angra, filho. Quem gosta é verde. Aí foi, Araruama, região dos lagos. É outro lugar. É sério mesmo? Não, não é possível. E aí? Enfim, cheguei lá. Aí já... Pô, na hora que chegamos à noite, né, filho? Tudo escuro. Aí chegamos, estamos no hotel, eu olhei assim, eu falei, caralho, olha isso. Moleque, o hotel era um corredor enorme. Assim, com aquelas portas antigas. Meu Deus. Legal? Várias assim de ladinho. Várias, umas de lado. Igualzinho daqueles filmes de terror mesmo. Eu falei, caralho. Aí eu olhei assim, e a galera já zoando, né? Mas tava todo mundo com um pouquinho assim. É, mas jogando passou. É, mas jogando, óbvio, né? Que eu era o declarado. Aí eu, caralho, irmão. Aí fodeu. Aí eu cheguei assim, eu falei assim, ó, não durmo no mesmo quarto que o Maracujá. Porque o Maracujá zoa todo mundo, né? Ele não durma. Aí tava eu e o Goiaba também tava. Porque você estava comendo real. Tava, eu tava comendo real. Aí eu dormi com o Maracujá, que era três camas. Fui eu dormir com o Goiaba, que a gente firmou de dormir junto. Goiaba, Goiaba faz assim também. É, Goiaba é o parceiro. Goiaba é o meu amigo pra caralho. Tem língua civil. Tava com ele, né? E ele era produtor. Ele foi como produtor da gente. Eu só não lembro esse dia como é que ele foi. Aí eu dormi com ele e o Alain. Beleza. Cheguei, gente, nos quartos. Cara, quarto antigo, irmão. Aquelas portas... Aquelas coisas todas... Aquela cama beliche e tudo mais. Eu olhei nessa coisa. Beleza. Aí eu falei assim, irmão, não vou conseguir dormir aqui puro. Vou tomar uma cerveja. Tem que tomar uma cerveja. Aí eu falei assim, porra, vou lá embaixo, na coragem. No corredor. Pegar o corredor todo dia. E as luzes do corredor eram aquelas automáticas, tá ligado? Porque tem sensação... Tu liga. E assim que você passa, ela vai apagando. Isso, isso. É assim. Aí eu cheguei e falei assim, não vou lá. Aí o Negrejo, que eu venho contigo também. Fala comigo, Negrejo. Demorou, vai. E o Negrejo. Aí eu olhei assim, porra, o Negrejo, tem que ter mais de nada não, irmão. Tá maluco, porra. Tô na vintém, não sei o que. Negrejo, cara. Na vintém não tem fantasma não. Não sou bagulho não, irmão. Aí a gente foi. Cheguei lá embaixo, peguei o latão e tudo mais. O maluco, quanto latão? Me dá quatro, cinco aí. Só pra eu beber, moleque. Eu peguei porque ele tava no quarto do Maracujá, na verdade. Quatro latãozinhos pra ir dormir. Pra ir dormir. Aí eu cheguei, peguei uns quatro, cinco, botei na bolsinha, marrei. Quatro latãozinhos pra dormir. Pra dormir. Só pra tomar uns cinco litros de cerveja. É, entendeu? Você bebe rápido, pega. Aí eu cheguei assim, mano, vambora. Quando eu voltei, irmão, subir... Irmão, assim, era uma escada. Na hora que eu virei assim, maluco, assim, o corredor todo escuro, porque tava tudo apagado. Lá no final, tava só uma luz acesa. Duas aparições assim, irmão. Mentira. De branco, por tudo. Mentira. Irmão, o Negresco olhou... Olha ele com medo aqui. O Negresco olhou... O Negresco... Ah, qual é, mané? E voltou. Na vintena, não tem isso, não. Irmão, pra alguma coisa assustar o Negresco, é porque realmente... Até porque ele se olha no espelho todo dia. Não, porque o Negresco não é uma pessoa fácil de se assustar. Ele já viu muita coisa, irmão. E na hora que ele olhou, ele... Qual é, mané? Aí eu... Moleque, a minha reação... Eu não sabia qual é a minha reação. Foi abrir um litrão. Foi abrir um litrão. Eu parei e veio assim, ó. Caralho. Caralho. Eu fui dando um passo pra trás. Aí, nessa hora, saiu a produtora, mané. Quando saiu a produtora, ela olhou e viu, ela virou pra mim e veio andando na correção. Ela falou assim só... Ai, minha nossa. E veio andando. Durinha. Eu falei, caralho, tá vendo aquela porra ali? Ela... É, mas eu acho que é alguém, eu acho que é alguém. Na hora que falou isso, o Alan tirou, ele tava com uma porra... Ah, filho da puta. E começou a rir os dois, o Alan e o Goiába. Ah, filha da puta. Irmão, o sangue veio voltando. Eu falei, não, eu me assustei não, pô. E a cuequinha recheada. Nem uso cueca, tava caindo no chão da minha. Tá vendo? Irmão, eu fiquei olhando assim, caralho ali. Cá, 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 rindo, rindo, rindo pra caralho. O Pó, se a mó, filha, faz isso não, tá andando. Olha o Goiába. Caralho, moleque. Mas a gente ficou assustador pra caralho mesmo. Falei, moleque, eu fiquei com medo de mim mesmo. Eu fiquei ali, se alguém gostasse, me ia falar, caralho. Irmão, mas foi foda, mano. Foi foda, foi foda.